Bom dia, boa tarde, boa noite, Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil, tudo bom com você? Beijo no coração, mais um vídeo de Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil, estamos hoje aqui com mais um vídeo falando sobre vinhos, né, falando vinhos hoje, né, no canal Maru Bebidas Brasil, que é todo domingo de 8 horas da manhã, todo domingo, 8 horas da manhã, no coração do povo brasileiro, 8 horas da manhã, Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil, quer conversar comigo? Maru Bebidas Brasil, arroba gmail.com, Maru Bebidas Brasil, arroba gmail.com, ok? O que acontece é o seguinte, todo domingo de manhã me acordo e tal, assisto o Globo Rural, gosto muito do Globo Rural, após o Globo Rural, aí eu gravo vídeo da outra semana, né, prazer, toda semana eu gravo vídeo da outra semana, né, assim, porque hoje entrou no canal, né, que eu tava sem gravar, aí eu tenho no canal hoje, né, pode ir lá no canal, pode ir lá, tem vídeo novos, vídeos novos, de Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil, beijo no coração, muito obrigado por participar do nosso canal, Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil, ok? Hoje falaremos sobre vinho suave, vinho branco suave de mesa, country when, country when, não sei se eu pronunciei direito, country when, né, essas duas bebidas irão, eu vou degustar uma, mas a outra, as duas irão ficar no museu da bebida em Comaru, Pernambuco, Comaru, Pernambuco, ok? Produzido e engarrafado na cooperativa vinícola, aurora, aurora, é isso? Isso, é, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, eu gosto muito de degustar vinhos, eu tenho uma pequena adega aqui, é uma pequena adega, antes do canal eu já gostava, e agora com o canal eu gosto muito mais, né, country when, né, suave, vinho branco, valor alcoólico 10, né, 750 ml, uma garrafa muito bonita, do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, vinho suave, né, vinho suave. A gente tem o canal também muito bom, gostaria que vocês fossem lá, canal Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil, e esse canal que vocês estão vendo aqui é Maru Bebidas Brasil, mas tem outro canal que é Maru Vivendo no Mundo, Maru Vivendo no Mundo, no Maru Vivendo no Mundo, e eu vou lá, em Bento Gonçalves, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, eu vou lá, aí eu vou filmar pros dois canais, né, pros dois canais, eu vou filmar, Maru Vivendo no Mundo, porque eu estou no Mundo, né, e vou até lá, e no canal Maru Bebidas Brasil, vou filmar pra esse canal, lá nas vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, beijo no coração, o povo do Rio Grande do Sul, beijo no coração a todo o povo brasileiro, do norte ao sul, do leste ao oeste, beijo no coração, muito obrigado por estar no meu canal, Maru Bebidas Brasil, Maru Bebidas Brasil, ok? Ok? Então, o que acontece? Vamos degustar! Cheiro característico! Muito bom! Vinho suave, vinho branco suave de mesa, vinho branco suave de mesa, direto do Rio Grande do Sul, aqui na Bahia, entre Bahia e Pernambuco, ali na região de Petrolina, tem muitas vinícolas também, sabe? Tem uma vinícola na parte da Bahia, assim, porque sabe que é Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, né? Então, o Rio no meio, o Rio no meio. Então, tem do lado da Bahia, tem umas vinícolas boas também, e do lado de Pernambuco tem outras vinícolas ótimas, ok? Venha visitar também o povo lá do Rio Grande do Sul, eu irei visitar você lá, né? Eu tô aqui mais próximo do litoral, eu tô aqui a 120 quilômetros da capital, enquanto Petrolina fica a 700 quilômetros da capital. Recife e Pernambuco. Meu querido Brasil, meu querido Pernambuco, meu querido Nordeste, minha querida Comaru! Olha você, Maru, vivendo no mundo! Vamos degustar, olha aí, com característica, bonita a cor, né? Muito ótimo, muito bom! Muito bomvinho, eu recomendo, eu recomendo, né? Country Win, Country Win, do Rio Grande do Sul, né? Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 10%, graduação alcoólica, tá? Vinho de mesa, não contém glúten, é um vinho realmente de qualidade. Nosso Brasil não deixa a desejar nada, né? Primeiro que começou no Rio Grande do Sul, por causa do clima. Com a evolução da questão da agropecuária no nosso querido Brasil, que é o celeiro mundial, nós exportamos pra toda parte do mundo, nós, na realidade, alimentamos o mundo. Por isso que o mundo não quer briga com a gente, por quê? Porque senão ele vai ficar sem comer. A gente, na realidade, não tire isso da cabeça, meu povo. Nós alimentamos o mundo. Nós, brasileiros, alimentamos o mundo, né? Como a gente alimenta o mundo, então o mundo, quer queira, quer não, não vai dar um tiro no pé. Literalmente falando, dar um tiro no pé. Por quê? Porque se começar a atacar o Brasil, né? E o que vai acontecer é o seguinte, ela vai ficar sem comer, porque a gente não vai mandar comer pra lá. Entendeu? Nós somos o excelente do mundo, por isso que a Europa, a Europa, a França tem muito medo da gente, né? O europeu que, realmente, lá eles têm muitos vinícolas boas, lá eles têm vinhos de qualidade também, né? Mas a gente não deixa a desejar o Rio Grande do Sul e Pernambuco. Rio Grande do Sul e Pernambuco e Bahia, né? Entre Pernambuco e Bahia, ali, no texto de Petrolina, Pernambuco. Vinhos de qualidade como essa, como esse aqui, certo? Vinho, realmente, que vale a pena degustar, vale a pena experimentar, certo? Só que lembre-se, vinho a gente tem que comer, degustar com a comida. Não pode chegar e degustar o vinho só por acaso, não. Tem que degustar com algum tipo de comida, ok? Alô, você, Maru, Bebidas Brasil. Muito bom, muito bom. Todo domingo de manhã. Bom demais, bom demais. Suave, bom demais. Ele é um suave, né? Muito bom. Flor do Campo, a gente cita o aroma, o aroma, né? O aroma da flor do campo. O gosto, realmente, de um vinho de qualidade. De um vinho com boa procedência e de qualidade, né? Um vinho, realmente, que não deixa a desejar. Existem vários vinhos aí da sua região, do Rio Grande do Sul, ótimos. Como também temos vinho aqui, espumante, ótimos aqui, na região de Petrolina, Pernambuco. Petrolina, Pernambuco. Venha visitar Petrolina, no Vale do São Francisco. Eu já estive aí. Olha no canal aí, ó. No canal, eu fui lá em Terra Nova, Terra Nova, e visitei uma vinícola lá. Observa no canal aí, você vê? Certo? Isso é uma das que tem lá. Eu fui lá em uma. Mas existe mais, entendeu? Lá nessa vinícola que eu fiz, é na Bahia. Mas existem as vinícolas em Pernambuco. É só ir lá e observar e ver, né? Ok? Beijo no coração. Todo domingo de manhã, Maru Bebidas Brasil. Maru Bebidas Brasil. De manhã. E toda vasilha de bebida, né? Eu estarei criando alguns objetos aqui na minha cidade pra ficar pra posteridade, pra posteridade. Porque eu sempre penso, o homem é eterno quando o seu trabalho permanece. O homem é eterno quando o seu trabalho permanece. Ok? Eu hoje... A minha mulher, eu gravando, né? Eu gravei alguns vídeos anteriores. A minha mulher dizia assim, hoje vai ficar bêbado. Eu digo, não. E aí, tá tomando remédio? Vai ficar bêbado. Mas não vou ficar bêbado, não. Ficar bêbado, não. Eu vou tomar sempre, na medida do possível, degustar bebidas. Sempre, em quantidades que você vê que não vai ficar embriagado. Porque eu odeio ressar, que eu odeio ressar. Gosto de degustar. Gosto de experimentar. Gosto de... Do ser social que traz a bebida. Por exemplo, a gente tá num bar, aí se você tá bebendo, e o colega não, daqui a pouco o colega quer ir embora, porque a conversa começa numa linha. Depois sai da gravinha, né? Quando todo mundo começa a ficar esquentado. Esquenta azure, feito o Nordeste do Indi. Esquenta azure, minha gente. Mas o que acontece? A gente tenta, né? Não se embriagar e ficar no patamar de conversa, né? Que seja boa pra A e B. A gente tem muita discussão nesse país. Eu tenho muitos amigos que votaram em Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com Bolsonaro. Tem muita gente que votou em Lula, inclusive eu. Eu não tenho nada a ver com Lula. O que acontece é o seguinte. Eu não quero brinca com ninguém por causa de diabo de política. Cada um vota em quem quer. É democracia nesse país. Democracia, né? Então, o cara que vota em Bolsonaro, porque eu não voto, tem nada a ver. É meu amigo. Não sendo meu amigo, tem as ideias dela, tem a minha. Eu voto em Lula e sou amigo do bolsonarista. Por quê? Cada um tem sua ideia. Cada um tem sua ideia. Então, nós vivemos num país democrático de direito. Entendeu? Você pode votar e ser votado. Não é verdade? Então, é o seguinte. E nosso país é imenso, né? Você sabe que é continental. E nós somos o celeiro do mundo. Nós somos o celeiro do mundo. Tá certo? Quem disse foi Maru Bebidas Brasil de Kumaru para Nambuco. Aqui nós temos uma bebida muito boa, que no futuro eu vou fabricar, né? Vai ser o Licores Maru. Licores Maru. Direto de Kumaru para Nambuco para o mundo. Aqui a gente tem, na época de janeiro, uma safra muito boa de jabuto e cabra. Jabuto e cabra. Entendeu? No futuro, se Deus quiser, nós iremos fazer uma fábrica aqui de jabuto e cabra. Ok, gente? Beijo no coração. Fique com Deus. Foi muito bom estar com você. Foi muito bom degustar com você. Maru Bebidas Brasil. Todo domingo, 8 horas da manhã. Muito obrigado. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Divulgue nosso canal. Pode reclamar que eu respondo. Responda todo mundo. Entendeu? Aqueles que gostam e aqueles que não gostam. Eu respondo a todo mundo. Maru Bebidas Brasil. Maru Bebidas Brasil. Beijo no coração. 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 Obrigado.